Bem amigos do Ação Brasil, mais uma vez recebo com muito prazer no programa o doutor Claudinei Donizete Radka, que é gestor e parceiro da VAP-MTU. Prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil mais uma vez. É uma alegria grande estar participando todo o evento que reúne a questão da pessoa com deficiência e a gente fica muito feliz, porque demonstra que a sociedade começa a tomar partido de uma questão que era esquecida no passado e começa a dar um up gigantesco, um grito muito grande nessa questão da pessoa com deficiência. E a VAP, mais uma vez, ela é pioneira, ela se destaca, ela é nova e ela é ousada para que possa buscar soluções para atender as pessoas com deficiência. O senhor costuma dizer sempre que as políticas de inclusão social devem ser políticas de Estado e não políticas de governo. Envolvimento dos sindicatos é uma prova latente de que estamos realmente fazendo uma política de Estado? Eu acredito que sim. As entidades que representam categorias, associações e outras coisas mais, elas têm vínculos direcionados com o Estado e precisam do apoio e da ajuda do Estado. Então eu vejo que essas iniciativas, elas vêm alavancar uma sociedade como um todo e fazer com que essas questões cheguem à população comum, à população civil e que todos nós possamos aprender a direcionar melhor esses caminhos para que a gente possa qualificar, da qualidade de vida, socialização, melhorar o entendimento, o conhecimento e como fazer com que essas pessoas que têm a deficiência possam ser bem trabalhadas e bem desenvolvidas para retornar à sociedade como um cidadão comum, que para mim é como um cidadão comum, tem os seus problemas e as suas limitações. Mas quem não tem? Então para mim é uma alegria estar aqui. Eu vejo que é um trabalho que representa muito a característica da VAP, que tem como símbolo um coração, que para mim representa sempre uma palavra que eu sempre falo, o amor. Sem o amor a gente não consegue fazer nada. Então por isso eu reforço essa questão. Se a gente não se unir, se o governo do estado, se o governo federal, se o governo municipais não estiverem em ajuda plena e contínua, a coisa não vai andar. E a VAP tem feito a diferença. O ex-governador Geraldo Alckmin, reeleito agora governador de São Paulo, no seu mandato anterior focou muito na inclusão social. E na sua campanha eleitoral desse ano, também bateu muito que o Brasil precisa passar por capacitação e por ensino tecnológico. Essa é a sua opinião? A minha opinião é a mesma que o governador Geraldo Alckmin, que é uma pessoa de uma visão extraordinária, uma pessoa que é um diferencial para o país, é uma pessoa que deve ser ressaltada, não só ele, mas também como o ex-governador José Serra, que quer implantar todo um sistema de qualificação e de reabilitação no país todo. O Brasil precisa ser acessível, não só as pessoas que têm deficiência, mas aquelas pessoas que vão ter algum tipo de mobilidade reduzida. Que somos todos nós que vamos envelhecer, que vamos ter uma idade avançada, isso já é um dado estatístico. Então, essa questão de um ensino técnico, de um ensino qualificado, de um olhar diferenciado e de uma preparação do empresariado é fundamental para que a gente possa ter uma avaliação um pouco mais qualificada, um pouco mais direcionada à pessoa com deficiência. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu olhar inclusivo. É eu que agradeço sempre a participação dentro desse universo, que é apaixonante. A gente vai perceber que aquelas pessoas que são envolvidas têm um amor no coração. Então, eu deixo essa mensagem para vocês. E pais, mais uma vez, pais, seus familiares, não tenham medo, busquem dentro dos seus municípios, das suas cidades, dos seus estados, programas que reabilitem os seus filhos. Não deixem que eles fiquem fora disso. É uma grandeza fazer com que o Brasil seja um país inclusivo.